Exercício 9. O maior valor inteiro que K pode assumir para que a equação apresente soluções reais. Esse é aquele exercício que a gente sempre tem que usar um artifício para resolver, tá? Primeiro, raiz de 3 vezes seno de x mais cosseno de x igual a K menos 2. Eu tenho uma incógnita aqui nessa equação. Então, o que eu tenho que perceber? Eu tenho o número vezes o seno e aqui eu tenho o número 1, né? Na frente aqui eu tenho 1, 1 vezes cosseno. O que eu percebo? Não tem nenhum ângulo que tenha seno ou cosseno raiz de 3, né? O maior valor para seno e cosseno nós sabemos que é 1 e raiz de 3 é maior que 1. Mas eu posso usar um artifício para resolver esse exercício. Eu só consigo resolver esse exercício usando um artifício, que é dividindo toda a equação por 2. Por quê? Quando eu divido toda essa equação por 2, Então, eu vou ter isso aqui dividido por 2, isso aqui dividido por 2, isso aqui dividido por 2. O que vai acontecer ao dividir a equação toda por 2? Vai aparecer aqui, ó, 1 raiz de 3 sobre 2 vezes o seno de x mais meio vezes cosseno de x igual a K menos 2 sobre 2. Bom, o que eu posso pensar aqui agora? Eu tenho raiz de 3 sobre 2 e tenho meio. Eu posso usar tanto o seno quanto o cosseno de 30 ou de 60, tá gente? Tanto faz. Então, nós sabemos que o seno de 30 é meio. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, tá? Eu vou usar, então, para o ângulo de 30. O que eu tenho aqui, então? Raiz de 3 sobre 2 vezes o seno. Raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 30. Então, eu tenho cosseno de 30 vezes seno de x mais meio, quem tem valor meio? Seno de 30 mais seno de 30, cosseno de x igual a K menos 2 sobre 2. O que eu tenho aqui? Eu tenho seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A. Então, eu tenho aqui seno de x mais 30 igual a K menos 2 sobre 2, tá? Ó, seno A cosseno B, né? Seno de x cosseno 30 mais seno 30 cosseno x. Bom, o seno de um ângulo, né? x mais 30 vale K menos 2 sobre 2. A pergunta é, qual é o maior valor inteiro que K pode assumir? O seno de um ângulo, se eu usasse 60 aqui, ia dar a forma do cosseno, mas daria a mesma coisa, tá? O seno e o cosseno de um ângulo, nós sabemos que ele varia entre menos 1 e 1. Então, se K menos 2 sobre 2 é o seno de um ângulo, eu sei que K menos 2 sobre 2 tem que estar entre menos 1 e 1. Aí, se eu passar esse 2 para K, menos 2 menor ou igual a K, menos 2 menor ou igual a 1. Se eu passar o menos 2 para os dois lados, menos 2 mais 2 é menor ou igual a K, que é menor ou igual a 1 mais 2, né? Não, desculpa, aqui eu não passei, né? Aqui, se eu joguei o 2 para K, eu jogo o 2 para K. Então, aqui também dá 2. Maior que 2 mais 2, 0 menor ou igual a K, menor ou igual a 4. Então, nesse exercício, para que exista o valor desse seno, K tem que estar entre 0 e 4, incluindo 0 e 4. Logo, o maior valor inteiro que o K pode assumir é o valor 4 correspondente à letra B. Então, aqui também dá 3.